Você sabe o que dá juntar uma coxinha famosa com um dos chefes mais famosos do Brasil? O paladar já descobriu. São Paulo toda pode provar, a partir da semana que vem, as coxinhas que o Jefferson Rueda, lá da Casa do Porco, criou para a Ofner. É cremosa. Quer saber mais sobre as receitas deste festival? Vem com a gente. A gente desenvolveu um recheio de linguiça com queijo, uma coisa que fascina muito quando você come um salgado, é aquele queijo puxa-puxa, tem que ser uma mussarela. Até porque a mussarela não tem muito sabor, mas como ela vai estar misturada com linguiça, ela vai pegar essa gordura e vai ficar do jeito que a gente quer. A gente foi buscar o quê? Uma técnica legal de porco. Quem já comeu porco na lata, na hora que comer esse salgado, vai trazer essa memória dele. Difícil, trabalho. Muita gente fala do Jefferson, já fala da panceta com goiabada. Eu falei, pô, vamos fazer um porco com goiabada. Aí a gente dá um toquinho de óleo de gergelim torrado. Te traz, faz assim, ó, o Jefferson passou por aqui. Música 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 Música